Olá! Nós vamos aprender a fazer um cordão bem simples com um pompom na ponta. Este tipo de cordão pode ser usado para finalizar vários tipos de peças, como casaquinho, sapatinho, ponchos, até mesmo como enfeites na ponta de uma touca. Então, é uma técnica bem simples, mas tem muita gente que não conhece certos macetes. Então, eu vou estar ensinando para vocês. Aqui, eu estou usando as cores da peça que eu vou finalizar, a peça onde eu vou colocar os pompons. E estou usando lã de bebê, que é fininha, então, eu estou usando aqui três fios, né? Dois fios verdes na cor verde de água e um fio branco. Agora, você pode estar usando a lã que você for... o tipo de lã para o trabalho que você for finalizar, né? O importante é que tenha dois fios ou mais, porque nós vamos precisar dessa ponta aqui com mais fios. Então, tem que, pelo menos, colocar dois fios para poder fazer esse cordão. Então, a primeira parte é fazer o cordão. Eu vou deixar aqui uma ponta grande de fio, sem tecer. E a partir dessa ponta, pode ser bem farta, aqui tem aproximadamente uns 20 centímetros de fio que eu vou deixar solto. A partir daqui, eu dou uma laçada e vou tecer um cordão de correntinhas, bem simples, do tamanho do cordão que eu vou precisar para a minha peça. Então, vou tecer aqui tantas correntinhas quanto forem necessárias para completar o comprimento do cordão que eu estou precisando. Então, vamos só tecer correntinhas. Prontinho, olha, já fiz o cordão, deixei o fio aqui, fiz o cordão. Então, nesse caso aqui, como eu preciso de um cordão comprido, eu nem me preocupei em contar a quantidade de correntinhas que eu fiz, mas, ó, está bem grandão. Aí, eu não vou arrematar esse cordão ainda. Próximo passo é deixar a laçada aqui esperando, sem arrematar, e já passar o cordão pela peça onde eu vou utilizar o cordão. Por quê? Eu deixo a laçada aqui, se eu precisar aumentar o cordão, é só continuar. E se precisar diminuir, também é só puxar, diminuir alguns pontos, fica mais prático fazendo aqui. Bom, eu vou passar esse cordão neste casaquinho que eu estou terminando de fazer. Já é aquele modelinho famoso da Alice, né, que todo mundo conhece. Eu vou simplesmente passar o cordão por este espaço aqui, ó, logo no pescocinho do casaquinho. Como tem essa ponta aqui, que não foi tecida, fica até mais fácil da gente passar, ó. Pego com a agulha de crochê, né, e vou passando a agulha por onde eu quero que o cordão passe, Pego essa ponta de fio, trago por aqui, ó, e vou puxando e podendo passar o cordão tranquilamente por aqui. Eu vou fazer isso até completar a volta toda do pescocinho aqui do casaquinho, tá? Então, vamos continuar passando o cordão de preguinha em preguinha, tá? Já passei o cordão pela peça, nesse caso aqui é o pescoço do casaquinho, né, e como eu falei, ó, eu já medi, eu vou precisar só desse comprimento, né, dos dois lados. E ele está maior, tá sobrando tudo isso aqui, então, meço direitinho e vou tirar o excesso de pontos do cordão, tá? Ó, vou medindo e cheguei na altura desejada, ó, desmanchei, ó, tá faltando tirar mais um pouquinho, pronto. Agora, eu já tenho aqui o cordão do tamanho que eu quero, se for num sapatinho, num poncho, o procedimento é o mesmo, né, é medir o cordão do tamanho certinho que vocês querem, tá? Agora, já tenho a medida que eu quero, eu posso deixar o tamanho de fio sobrando igual ao que eu deixei do lado de cá quando eu comecei a tecer o cordão. Então, eu puxo, bom, não precisa ser exato, né, gente, mas pode ser aproximado. Eu vou querer, ó, esse tanto de fio aqui, tá vendo? Tá, embolou tudo, show! Aqui é o lado que eu estou concluindo, e esse aqui foi onde eu comecei, eu deixei esse tanto de fio. Aqui, eu puxo pra deixar a mesma quantidade de fio, aí eu venho aqui na ponta, ó, tá aqui, eu venho na dobrinha do ponto e corto o fio aqui. O que estiver excedendo, eu puxo, já puxei, e agora é só eu puxar aqui pra arrematar direitinho o meu cordão, tá? Então, já cortei e já tenho as duas pontinhas soltas aqui. Agora, eu vou fazer o pompom. Bom, pra fazer o pompom, eu uso um acessório que é encontrado como pompom fácil, né, ele é muito prático e ajuda bastante a gente a tecer pompons bem fofinhos e firmes, tá? Porque existem outras maneiras da gente tecer pompom, da gente tecer, da gente fazer um pompom, enrolando o fio na mão, ou com dois círculos de papelão. Mas o que eu acho mais fácil, mais eficiente, que é encontro os resultados melhores, é usando esse acessório aqui. Então, é esse aqui que eu vou ensinar pra vocês. A gente tem essas quatro, é, quatro peças aqui. Eu vou sempre unir dessa forma. Uma que tem esse encaixe aqui na ponta, junto com a outra que é lisinha, ó. Elas têm que ficar assim. O jogo já vem com as quatro peças. Então, eu uno duas assim, e as outras duas da mesma forma. Ó, dessa forma. Eu vou fazer o primeiro ladinho do nosso pompom. Vou pegar o mesmo tipo de fio que eu tô usando. Repito, tá? Vai depender do fio que você tá usando. Eu aqui estou fazendo pompom branco e verde pra concluir essa peça que eu tô fazendo. Mas, independe, você pode estar usando uma lã mais grossa, de outro tipo de fio. Dá pra fazer vários tipos de pompom. Então, tenho as duas peças juntas aqui, nessa forma. Eu vou passar o fio por aqui pra juntar as duas peças. A partir daqui, eu só vou enrolar o fio pelas peças, olha. Dessa forma. Venho daqui, vou de um lado pro outro, até preencher toda essa volta. Concluir, eu volto e vou preencher até que fique bem recheadinho. Opa, olha aqui. Bem cheinho aqui. Para fazer os dois pompons iguais ou mais pompons, a gente tem que tomar o cuidado de, do mesmo jeito que eu preenchi uma argolinha, eu vou preencher a outra e quando eu for fazer os próximos, eu também tenho que procurar preencher sempre da mesma forma. Então, aqui percebam que eu estou indo de um lado pro outro. Então, quando for preencher a outra argolha e o próximo pompom, porque aqui eu vou precisar de dois, ou seja, eu tenho que fazer do mesmo jeito, tá? Pra eles ficarem bem próximos das medidas. Ó, já estou terminando aqui de preencher. Pronto. Tá bem recheadinho. Né? Agora, é só cortar o fio, vou deixar a espera e vou preencher a outra argolinha aqui, ó. Lindo da mesma forma, eu vou preencher do mesmo jeitinho. Eu começo do meio, que a gente passa, dá essa voltinha aqui, ela já fica juntinha, fica com mais firmeza, aí dá pra gente ir enrolando o fio de um lado pro outro. Aqui tem que ficar sempre retinho, tá? Não pode ficar em desnível aqui, não. Opa! Vamos juntando. E vamos até preencher e as duas ficarem iguais. Já tenho aqui, olha, as duas partes preenchidas, bem fofinhas. Volta pra cá, os dois fiozinhos pra baixo. Agora, eu vou juntar uma argolinha com a outra, formando um círculo. Como é que eu faço isso, olha? Desse lado aqui, tem essa parte com encaixe, o outro lado tá liso. Do lado de cá, não é uma coisa. Uma com encaixe, a outra lisa. Eu venho assim, ó. Esse encaixe vem nessa parte aqui. Ó. Vou encaixar. Encaixei. Só que, à medida que eu encaixo um lado, o outro também tem que encaixar. Essa parte lisa tem que entrar nesse encaixe aqui. Então, vamos lá, ó. Eu coloco aqui. E coloco aqui também. Pra tudo ficar encaixadinho. Ó. Encaixando, ela fica um círculo completo com os dois ladinhos bem encaixadinhos. Puxou um fio aqui, mas não vai fazer diferença não. Pronto. Tá? Estão unidos, bem encaixados. Agora, eu vou cortar os dois lados. É importante que eu tenha uma tesoura pequena nessa hora pra fazer esse serviço, tá? Então, eu venho aqui, ó. Esse meinho. E começo a cortar o fio nesse sentido aqui. Vou me guiando por essa abertura que fica nos dois, entre as duas argolas. Corto um lado. E sempre juntando, tá? E vou cortar o outro também. É bom segurar pra não escapar. Pronto. Quando a gente corta, já dá até pra visualizar como é que o pompom vai ficar. Agora, eu vou pegar um fio, mesmo fio que eu tô usando. Eu vou passar nesse intervalo aqui. Entre uma argola e outra. Nesse meio. Tá vendo, ó? E vou passar até que ele saia do outro lado. Cuidado pra não soltar, porque os fios agora estão todos cortadinhos, tá? Vou passar e eu dou um nozinho aqui, ó. Dou um nozinho e puxo pra firmar, pra prender o meio desses fios cortadinhos que eu tenho aqui. Tem que puxar bem pra ficar bem firme. Vou passar aqui do outro lado e vou dar mais um nozinho. Puxo. E mais um nozinho pra ficar bem firme o pompom. Depois que eu tiver certeza que isso aqui tá bem firme, aí eu posso cortar esse fio. Corto. Corto o lado de cá. Aí, eu vou usar essa ponta grande que eu deixei. Os dois ou três fios aqui tem dois, né? Pra passar nesse intervalo também, nesse meio. Porque eu fazendo assim, ó, vou passar aqui aonde eu prendi o pompom. Tá? E vou dar um nó. Eu prendendo dessa forma, o pompom já fica preso aqui no cordão. Sem precisar encher o trabalho de nó e já fica escondidinho aqui, ó. Fica uma união perfeita. Vou dar mais uma voltinha. Apertar bem. Mais um nozinho. Porque é muito chato a surpresa de a hora que a gente for soltar, ver que os fios se espalham todos. Por isso é bom a gente ter certeza que tá tudo muito firme entre as duas argolas aqui, ó. Tá? Passa bem por aqui, por aqui. Deixa bem firminho o seu pompom. Só que também não pode dar muita volta, porque é pra não causar uma separação. O que a gente quer é unir, separar um lado do outro, o pompom fica feio, tá? Então, tudo na medidinha. Aí vai o feeling de artesão pra poder sentir isso. Ele tá preso, aí eu posso cortar esse excesso aqui. Ó. Cortei. Agora, eu vou soltar as argolas. Elas estão encaixadinhas. É só puxar, ó. Puxo o lado de cá. Tiro. Tiro esse ladinho. Desencaixo aqui. Tiro essa de cá. E já tem o meu pompom bem bonito, preso no cordão, ó. O cordão fica aqui no meio dele, tá vendo? Sem que fique com nó aparente no trabalho. Né? Agora, o pompom tá pedindo, ele não tá muito redondinho. Então, o que que eu posso fazer? Eu pego e tiro o excesso. Vou modelar o meu pompom com a tesoura. Os fiozinhos que estão sobrando, né? É só ir tirando, modelando no formato que eu quiser. Porque daqui, ó. Ele tá redondinho, tá desse tamanho. Se eu quiser, eu posso até reduzir o tamanho. Eu vou cortando, cortando. Ou posso deixar desse tamanho mesmo. E conforme a quantidade de fios ou a grossura do fio que eu usar, os pompons podem ficar até maiores do que esse aqui, tá? Então, tá feito, preso. Agora, eu vou fazer o outro pompom da mesma forma e prender do lado de cá. Dessa forma, fico com o cordão, com os dois pompons na ponta e sem sofrer, sem colocar um monte de nó e com medo de ter um pompom que vai soltar os fios todinhos, tá? Eu vou concluir e mostrar o nosso trabalho terminadinho, bem bonitinho. Prontinho! Já tenho aqui os dois pompons bem fofinhos. É só amarrar aqui. Fazer um lacinho. E olha só como é que um pompom, dois pompons nesse caso bem fofinhos, dão um acabamento bem bonito pro trabalho da gente. Tá vendo? É fácil, rápido e gostoso de fazer, né? Bom, nossa videoaula termina aqui. Fico esperando vocês para uma próxima videoaula, dando todas as dicas que eu puder passar. E fique com um beijo da Alice Arteira. Fico esperando vocês para uma próxima videoaula, dando todas as dicas que eu puder passar por aqui. E aí